Música Oi gente, voltei! Hoje temos mais um tutorial de modelagem aqui no canal Seja bem-vindo você que está chegando pela primeira vez aqui Pra você que não me conhece, eu sou a Deise Costa, modelista do blog modemodos.com E se você nunca acessou o blog, dá uma passadinha lá que tem muito tempo Muita coisa boa, muita informação, coisa que não tem aqui no canal E com certeza você vai gostar e vai ser útil pra você O tutorial de hoje é de modelagem E eu vou trazer pra vocês um modelo de blusa acinturado com decote alto E algumas pencezinhas na frente, nas costas E o modelo vai ser feito no tecido que eu recebi da loja Teodora Tecidos Online Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo o endereço do site dela E no bolso de informação também o link lá no blog Que é a loja parceira do blog E hoje eu estou usando o meu vestido Que eu também recebi da loja E foi o último tutorial que nós fizemos O vestido com manga vazada Então hoje eu estou usando ele pra vocês É um modelo bem simples Que a gente consegue fazer tanto usando o molde base Pra fazer a transferência de pence Como pra quem não tem também E eu vou usar esse método pra poder facilitar vocês Porque eu sei que muitos não tem molde base E pra quem não sabe De repente você está chegando aqui pela primeira vez Da iniciante na costura, na modelagem Não conhece bem os termos O molde base é esse aqui O molde base da blusa Ele é usado como base mesmo O traçado inicial Sempre começa partindo dele Pra fazer qualquer outro modelo Então como eu acredito que a maioria não tenha Então eu vou fazer aquele método que é bragalho Que eu ensino pra vocês E pra facilitar também a vida Eu coloquei aqui a tabela de medidas Pra que se você queira fazer em outro tamanho Eu vou deixar lá no blog também, tá gente? Pra vocês não ficarem tentando ver Mas eu vou dar um zoom Tá ali a tabela, ó Tabela do 38 ao 48 E ali a gente tem a medida do busto Da cintura, do quadril E da altura da blusa Essa altura da blusa Que tá aqui nessa última medida É a altura que vem Do ponto mais alto do ombro Até a cintura alta Aqui na altura do umbigo Daí pra baixo Você altera pro comprimento que você quiser da peça Eu usei 62cm Então meu molde já tá pronto Olha, já fiz o molde no papel Esse aqui é o modelo Esse aqui é assim que vai ficar o molde de vocês Esse aqui é o meu Vocês estão vendo que a cintura é bem marcada Depois ele abre E a peça das costas Tá aqui, olha Com a pence marcadinha aqui no centro Tá vendo que tem uma pence aqui E é um modelo bem simples, gente Muito simples mesmo Nem se compara com Esse vestido aqui que nós fizemos Então vamos lá Vou fazer o seguinte No molde desse vestido aqui Que foi o último tutorial que nós fizemos Assim como vários outros vídeos Eu já ensinei esse método De traçar a blusa Partindo das suas medidas Tá? Você pega a sua largura do busto A altura e tal E aí Vai traçando o... Se fosse uma basezinha da blusa E a partir daí você consegue alterar o modelo Tá? Então o que você vai fazer? Assiste primeiro Esse vídeo que eu vou deixar aqui Clica aqui primeiro Em outra aba Tá? Não fecha esse vídeo Vai lá Assiste o início do vídeo Que eu ensino a fazer essa blusa E aí você corta ela no papel E daí você volta E começa aqui comigo Tá bom? Pra eu começar com O molde base da blusa Então olha só Eu tô aqui com o meu molde base Eu acredito que você já foi lá Já fez o seu molde e voltou Não é? Então vocês vão ver que é um modelo bem simples Olha Eu vou primeiro copiar O meu molde base Mas eu vou fazer uma transferência de pence Porque essa minha cintura aqui é muito grande Tá vendo? Eu não sei quanto de cintura você deixou Mas se você já traçou o seu modelo lá Sua blusa E já veio com a cintura certinha Você vai, a mão livre mesmo Localizar uma pence aqui Tá? Você posiciona aqui na altura que você quer Lembra de fazer a altura de separação de busto Que vai fazer você localizar o ápice da pence E aí você traça uma pence Tá? Tranquilo Bem rapidinho Agora aqui no molde base Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar minha pence aqui Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é Saber onde que eu vou colocar a minha pence Então aqui Então a partir daqui Eu vou copiar Vindo em direção ao centro frente E vou sempre parar aqui, olha No início da pence do molde Agora que eu já determinei Onde que eu vou colocar a minha pence Eu vou determinar quanto dessa pence Eu vou transferir pra lá Eu transferi metade do meu molde Então eu vou segurar aqui E vou rodar pra cá Então eu vou rodar o meu molde pra cá E vou fechar a metade dessa pence Cheguei aqui na metade Aqui na marcação que eu fiz Quando eu virei aqui Abriu aqui Então eu marco de novo Porque esse aqui foi o ponto que eu marquei aqui em cima Quando eu rodei ele desceu pra cá Então eu marco aqui E termino de fechar isso aqui Pronto Então tá aqui marcado o meu ápice Aí eu vou ligar aqui Fechando essa pence Porque aqui vai ficar É aquela pencezinha que tá marcada ali em cima no modelo Aqui na altura do busto, tá? Então tá aqui a minha pence Aí eu vou determinar o comprimento Daqui do ponto mais alto do ombro pra baixo Aqui tem 60 mais 2 Eu marquei 62 centímetros Porque eu quero uma blusa que vai até um pouquinho abaixo aqui Desse ossinho do quadril Quando eu faço isso daqui Ó, tá marcado aqui embaixo Aí eu vou vir com o esquadro Vou posicionar ele aqui na linha e no ponto Pra eu conseguir marcar certinho aqui E a minha peça ficar esquadrada Agora essa medida que eu vou jogar aqui Vai ser a medida de onde a minha blusa parou Por exemplo, eu marquei daqui até aqui embaixo Nesse ossinho aqui do quadril Então eu vou tirar a circunferência daqui Certo? Pra saber Quanto eu vou deixar aqui Eu coloquei 25 centímetros Se você quiser você pode deixar até mais largo Do que realmente é a sua medida Pra ficar bem folgadinho Aí, aqui é a altura da blusa É aquela medida que eu falei lá na tabela Que é da altura mais Do ponto mais alto do ombro Até o umbigo Aqui é a cintura alta Aqui eu vou deixar a minha cintura certinha Que no meu caso é 18 Aqui eu tô fazendo tamanho 40, tá gente? Se vocês quiserem me acompanhar As minhas medidas são do tamanho 40 Então é aqui Aí o que você vai fazer? No papel você vai fechar essa pence Como? Essa pence aqui Essa daqui Aí eu fechei a pence no molde Coloquei um alfinete aqui Fiz novamente Essa lateral aqui Tracei da altura da cava Até o ponto aqui da cintura Daqui pra baixo eu abro Só que não pode ficar esse bico Então você vai vir com a régua curva E vai só dar uma leve Arredondadinha aqui Vai ficar uma coisa mais suave Agora a gente vai dar uma alteração aqui na cava Então isso aqui não tem mais, olha Quando você abrir A pence aí no papel Ela vai tá assim, ó Vai tá um leve biquinho Porque quando você fechar e traçar essa linha Você vai vir Com a carretilha, olha Com a carretilha E vai marcar essa pence No papel, ó Ela tá fechada, né? Você marca Quando você abrir Ela vai tá um pontilhado Bicudinha Você marca esse pontilhado Porque na hora da costura Tem que ter essa folga de tecido Agora o seguinte Aqui embaixo ficou um bico Você vai pegar a régua curva E vai tirar um pouquinho do bico Na lateral, tá? No meio não Aqui você vem retinho E aqui você tira mais ou menos Um e meio A dois centímetros Pra não formar aquele bico feio Que parece um defeito na peça Então como a peça abriu um pouco No sentido do fio evazer Aí é bom tirar um pouquinho do bico Ok? Mas você pode deixar até maior a peça Vindo daqui pra cá, olha Abrindo mais Tá? Isso aqui vai dar o efeito Mais aberto ou não na blusa Aqui na cava Se você fez o método do outro vídeo Você já colocou a medida da sua cava certinha Então você não vai mexer Mas no molde base A cava tá muito justa E eu sempre falo isso Então o que eu vou fazer? Eu vou descer dois centímetros aqui Porque no meu caso É o suficiente pra ficar uma cava Bem, é... Como dizer, confortável, tá? E aí aqui no ombro Eu vou marcar metade do ombro Aqui eu tô com doze Eu vou marcar seis Aí eu vou jogar sete centímetros Eu acho que uma largura de sete centímetros Aqui no ombro é o ideal Eu sempre uso essa medida Então eu jogo três e meio pra cada lado Que no total vai dar sete Eu não aconselho nunca vocês fazerem assim Olha, jogar sete daqui pra cá Ou então sete daqui pra cá Porque a peça ou vai ficar torta pra cá Ou vai ficar torta pra cá Então ela não vai ficar uma peça harmoniosa Então você sempre marca o meio E joga metade da medida pra cada lado Isso pra tudo Pra aumentar a blusa Pra aumentar a saia Pra mexer no decote Enfim, sempre você joga metade pra cada lado Tá? E aqui, essa medida aqui Se você fez o método do outro vídeo Com certeza você já jogou a medida final do decote Mas aqui no molde base Todas as medidas são muito sequinhas E é padrão pra todos os modelos Então como sempre a gente vai partir Desse traçado Pra fazer qualquer modelo Ele tem que ser uma medida neutra Daqui a gente altera porque a gente quer Então essa medida é bem aqui, ó Tá vendo? Bem aqui em cima Então eu sempre tenho que alterar E ali eu desci Daqui do ombro pra baixo Eu desci 13 centímetros E aí você vai descer E deixar o decote da altura que você quiser O meu vai ficar bem aqui em cima Como tá aqui Porque eu acho super elegante Eu acho muito bonito E eu gosto E aí eu venho Projeto essa medida aqui Pro centro de frente Com a minha curva francesa Eu vou fazer o meu novo decote Ligando esse ponto Nesse ponto E depois esse ponto Aqui na cava E está pronto o nosso modelo E aí quando você cortar no molde Você vai tirar esse excesso aqui Vai tirar esse daqui E vai colocar todas as informações aqui Aqui é o fio Vou botar no fio reto Aqui é o centro e frente Aqui é a dobra do tecido Aí é só colocar o nome do modelo Eu coloquei blusa A cinturada Tamanho 40 Essa aqui é a peça da frente E eu vou cortar uma vez na dobra do tecido Só que pro acabamento Eu não quero um acabamento em viés Eu não curto muito o acabamento em viés Só na malha mesmo Mas em tecido plano Se eu tiver como colocar uma limpeza Eu não vou dizer nem um revel assim Porque o revel costuma ser pequenininho Mas uma limpeza mesmo Até a metade da blusa Eu sempre boto Eu acho que fica mais confortável Até pra colocar o sutiã Que aí a peça não fica transparente Tudo mais Dependendo do modelo Tá gente? Como essa daqui por exemplo A minha frente já toda forrada Até o final Do mesmo tamanho Nesse caso aqui Eu vou colocar uma Vou colocar uma limpeza Até mais ou menos assim Um pouquinho em cima da cintura Então eu vou cortar a peça inteira Uma vez na dobra E nessa altura aqui Vai ser a limpeza Da peça Que aí eu vou embutir toda a costura Da cava, do ombro e do decote Então essa limpeza Eu também vou cortar uma vez Na dobra do tecido Ok? Certo gente? Mas aí na hora de cortar a limpeza Você corta com a pence fechada Porque senão vai ficar Duas camadas de pence aqui Pode ficar um altinho Pode ficar um pouco desconfortável Até na hora de se movimentar E pode marcar muito Então na peça principal Que é a peça externa Você corta a pence aberta Pra poder fechar Mas na hora da limpeza Você já corta ela fechada Ok? Então esse aqui é um molde da frente Super básico Super simples E agora a gente vai fazer O molde das costas Tá? Pra quem fez o método Do outro vídeo Eu aconselho que vá lá de novo Né? O ideal era ter sido feito Os dois juntos no início Mas volta lá Faz o das costas E quem tem o molde base For me acompanhar aqui Vou usar o molde base das costas E também é só copiar Aqui o molde base das costas Ele tem Ele tem a pence já localizada Então já vou começar alterando ali o ombro Pra deixar a mesma medida da frente Então eu marquei o meio Joguei 3,5 pra cada lado No decote das costas Ele é bem aqui em cima Nesse ossinho Então é um pouquinho desconfortável Então eu vou descer um pouquinho Pra ficar aqui assim E eu costumo descer 3cm sempre Tá? Aqui a gente não vai mexer agora não Aí eu vou fazer aqui Um decotezinho redondo Super básico, gente Esse modelo é muito rápido Ele é simples de fazer Tanto na modelagem Quanto na costura Então vocês vão ver aqui Se der Eu coloco até a costura No mesmo vídeo Vamos ver se não vai ficar muito longo Agora eu vou marcar aqui Do ponto alto do ombro Até embaixo O comprimento da minha peça Que é de 62cm Agora eu volto com o esquadro aqui Pra poder localizar esse ponto Coloco ele pra lá E aqui E aí vocês podem ver Que a peça fica com um ângulo De 90 graus Bem certinho E fica bem esquadrada Aí aqui eu posso jogar Um pouquinho a mais até Se eu coloquei 25 Se eu coloquei 25 na frente Atrás eu posso colocar uns 27cm Atrás costuma levantar um pouquinho Então a gente deixa Um pouquinho mais de folga Esse tecido Daí eu vou Fechar Aqui primeiro Eu tenho que marcar Minha cintura Mas o que acontece Essa pence Ela vai ter 1cm De profundidade Então o que eu vou fazer Vou deixar 1cm a mais Do que a medida Que eu deveria deixar Então eu deixei 18cm pra frente Então eu vou deixar 19cm pras costas Tá certinho aqui E aí você deixa 1cm a mais Do que a medida Que deu na sua cintura E aí eu vou abrir aqui O comprimento da pence Eu deixei 30cm Aí olha só No meu mão de base Eu já tenho o alto da pence aqui O ponto mais alto Então daqui eu desço 30cm pra baixo E aí pra você localizar O ponto Esse ápice da pence aqui Nas costas Você vai usar a medida Da separação de busto Da frente Menos 1cm Então se a tua separação de busto Deu 10cm Que lá no outro vídeo Eu explico Que é a distância Entre uma milha e outro E você usa metade Dessa medida Geralmente gira em torno De 9cm Até 10cm 10,5cm Mas geralmente é 10cm De qualquer forma Você vai usar a medida Da separação de busto Que você usou Lá no molde da frente Menos 1cm No meu caso é 9cm Porque a minha separação de busto Deu 20cm Aí eu usei a metade 10cm Aí pras costas É 10cm Menos 1cm Então daqui pra cá Eu tenho 9cm E aqui a minha altura de busto Que deu na frente 25cm Daqui pra cá Ok? Então você localiza Esse ponto aqui Daqui pra baixo Você desce O comprimento da pence Das costas Que eu usei 30cm Que eu usei 30cm Então a gente pode marcar aqui Olha Meio Aqui eu vou tirar Porque essa pence aqui Do molde base Ela tem 2cm E eu não quero 2 Eu quero só 1 de pence Então eu vou marcar aqui Meio pra cada lado Primeiro eu tenho que marcar O... Na verdade tem que marcar aqui Na metade Você marca a metade Do comprimento da pence E joga Meio pra cada lado Que aí no total Vai ter 1cm Em molde de revista Camisa social Geralmente tem esse... Essa pencezinha aqui Então se você tinha dúvida De como fazer Assim que faz Aí você vai vir com o molde base Da frente Ou... O molde final da frente Fecha a pence Mede aqui Pra ver quanto você precisa tirar Tá vendo? Tirei 2cm Vai ter certinho E aí eu venho com a minha régua Curva E faço essa cava E prontinho gente Corto o excesso De cava e de decote Lembrando que É... Aqui na altura da cintura Mas um pouquinho acima né Mesmo na altura Que você deixou Pra limpeza da frente Você marca nas costas E vai cortar 2 vezes Porque pelo menos eu Não vou colocar o zíper na lateral Se você quiser colocar o zíper na lateral Aí você vai cortar a peça das costas Na dobra E a limpeza também na dobra Uma vez Mas como eu vou colocar o zíper aqui No centro costas Até pra dar uma ajustada mesmo Nessa entradinha aqui das costas Não ficar sobrando E não ficar folgadinho aqui Então eu gosto de colocar Uma costura aqui O zíper aqui Então aqui vai ser o centro costas Eu vou cortar essa peça duas vezes Tá? Aqui o fio E aí você bota o nome da peça E tudo mais E como eu vou cortar duas vezes separado A limpeza Eu também vou cortar Duas vezes separado Ok? E pronto Nosso tutorial de modelagem Tá pronto As duas peças da frente e das costas Esse é o modelo que eu vou fazer hoje Então eu vou fazer agora o corte E vou mostrar pra vocês as peças já cortadas Porque eu tô sem a mesa montada Pra mostrar pra vocês o corte Mas eu vou cortar E a gente vai pra máquina Pra fechar essa peça E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A primeira coisa que eu fiz foi fichuliar o centro costas da parte externa e do forro E depois eu fechei a pence da frente Ok, agora eu vou fechar a pence da peça das costas, peça externa e interna Ok, agora eu vou colocar peça externa e forro da frente Direito com direito e vou fechar na cava e no decote Não vou fechar o ombro Depois de pronto eu vou dar piques nas costuras que tem curva Pra poder fazer uma virada perfeita Tanto na cava quanto no decote Agora eu vou colocar direito com direito da parte de trás, externa e forro E vou fechar também no decote e na cava E como eu fiz na frente, também vou dar piques nas curvas Só que eu não vou fechar partindo ali do centro costas Eu vou deixar uma folguinha aberta pra poder encaixar o zíper depois Música 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 Ok, agora eu vou filiar a parte do forro da frente e das costas, ali na barra para não ficar desfiando. Voltei para a reta e agora vou colocar direito com direito da peça da frente e das costas, e eu vou fechar a lateral. E vou fazer assim, eu vou passar o forro por cima de tudo e a peça da frente vai ficar toda dentro da peça das costas. E eu vou passar uma costura tanto na reta quanto no overlock porque vai ficar um pedacinho aparecendo embaixo, mas de cima da capa até a metade vai ficar embutido. Ok, ficou assim olha, a parte do forro toda embutida e só o finalzinho aparecendo. Fiz a mesma coisa do outro lado. E aí 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 Ok, agora a gente vai fechar o ombro e eu vou colocar direito com direito, assim. E aí E aí E vou levantar a parte das costas e vou encaixar o meu dedo ali por dentro até chegar lá em cima. Olha assim E aí eu vou segurar o ombro da frente e virar tudo. E aí o ombro da frente vai ficar dentro do ombro das costas. Dessa forma a costura vai ficar embutida e vai ficar um acabamento bem limpinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou usar o zíper invisível Lá na frente ele me deu um probleminha Mas vocês já vão entender Já tem um vídeo aqui no canal mostrando com detalhes Como montar zíper Então agora vai ficar um pouquinho mais acelerado Antes de finalizar eu fiz a prova Pra ver se tava encaixando direitinho Se tava com muita folga E eu vi que tava tudo ok E ali atrás eu vi que eu precisava entrar um centímetro na costura E agora eu vou fazer o acabamento do zíper Depois que eu provei Vamos fazer o acabamento E ali em cima como eu falei Lembra que eu falei que não era pra fechar no decote das costas tudo Pra deixar uma aberturinha Era pra usar agora pra fazer o acabamento E esconder a pontinha do zíper E ali direito com direito do decote das costas Peça externa e forro Eu vou fechar todo o decote Deixando embutido a pontinha do zíper Vai ficar assim ó Escondidinho Ok Fazer a mesma coisa do outro lado Agora eu vou jogar direito com direito Da mesma posição do cabo E vou costurar no comprimento do zíper Seguindo a costura de montagem Então ó O zíper tá presinho aqui Tá direito com direito E eu vou seguir a costura aqui ó Que foi montado o zíper E vou embutir toda a pontinha do zíper E vou costurar até o final E aí a sobra de tecido que ficou Em cima pra não ficar aquele bico grosso Eu cortei a ponta E ficou assim ó Embutido Ficou bem limpinho Esse acabamento que vocês tinham me pedido já há algum tempo Fazer a mesma coisa do outro lado Virando a peça E ficou assim Ficou um acabamento bem bonito Só que eu tive um probleminha na hora de vestir a peça Foi um fato que ocorreu depois da confecção Depois que tava tudo pronto Que eu finalizei o vídeo Depois da peça pronta Eu tive dificuldade pra vesti-la Porque o zíper só tinha 30cm de comprimento E a peça precisava abrir toda Devido a cintura muito marcada Como eu não tinha outro zíper maior Eu resolvi fazer um recorte nas costas E descer o zíper pra peça abrir toda O passo a passo de como costurar esse detalhe Está no vídeo do vestido com saia franzida Que vai estar o link no box de informação desse vídeo Dá uma olhada como ficou depois que eu finalizei o vídeo Como ficou uma peça muito justa Eu precisava abrir a peça toda Se você tiver um zíper bem grondão Que vai até o final da peça Não precisa fazer isso, tá ok? Agora eu vou pespontar no decote E nas cavas Pra peça do forro não ficar vindo pra fora Só pra dar um acabamento mesmo Tchau! 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 Agora eu vou aplicar a minha rendinha Na verdade é uma aplicação, parece um crochê Essa tirinha aqui também eu vou aplicar na barra Eu aproveitei que eu já tinha tudo da mesma cor E combina bastante com as listrinhas de tecido Tô fechando o centro das costas no final do zíper Lembrando que a alteração que eu fiz foi depois que o vídeo tava todo gravado Ok? Por isso que eu ainda tô com o modelo do mesmo jeito Agora eu tô fazendo a bainha Pra depois fazer a aplicação na pontinha com a tirinha Ok, agora eu vou virar a pontinha Pra poder deixar um acabamento bonitinho E vou iniciar ali a aplicação por cima da costura da bainha Tá certo? Ficou lindo, eu adorei o resultado final Agora eu vou dobrar a minha aplicação ao meio Pra ela ficar bem centralizada no decote e não ficar torto Então ali eu vou prender com uns alfinetes pra não sair do lugar E depois eu vou passar uma costura contornando as duas bordas De cima e de baixo Música E pronto, esse é o resultado final Pronto gente, terminei a confecção da peça Vocês estão vendo só a parte de cima Porque se eu mostrar a parte de baixo eu tô toda desarmada Eu vou deixar foto no blog pra vocês verem o resultado final da peça Mas aqui vocês já podem ver como ficou bonito Eu adorei Essa aplicação aqui não é da Theodora Mas lá na loja dela tem várias opções de aplicação de gripe Mas esse aqui eu já tinha guardado Então eu aproveitei que as listrinhas do tecido Era dessa coisinha aqui, beijinha, marfim E aproveitei a tirinha de cianinha também eu já tinha Na verdade eu comprei na loja Caçula Aqui no Rio Eu cheguei até a falar com vocês na página Quem me acompanha lá na página deve ter visto E eu apliquei essa Coloquei por cima essa aplicação Acho que deu um chato na rua Deixou a peça mais feminina E coloquei aqui a aplicaçãozinha na barra Eu vou deixar na foto Eu vou deixar as fotos no blog pra vocês verem Espero que esse vídeo não tenha ficado muito cansativo Mas é legal colocar a modelagem e costura num vídeo só Porque ele já adianta, já finaliza o processo Então é isso pessoal Não deixem de visitar o site Tá, o que que é? Não deixem de visitar o site da Theodora Theodora Tecidos Online Vou deixar aqui no box de informação No blog também Pra vocês verem as opções de tecidos que tem Eu acho que não tem mais disponível É esse tecido aqui que eu tô usando Mas tem outros tecidos, outros coros, outras estampas E também outras aplicações E aí você também não deixa de conferir lá no blog Todas as informações de metragem do tecido que eu usei O nome do tecido e tudo mais, tá bom? E me seguir nas redes sociais, né gente? No meu Twitter No meu Instagram No meu Facebook No blog E aqui no canal Se você ainda não é inscrito no meu canal Clica aqui embaixo no botãozinho Para se inscrever no meu canal Ficar por dentro das novidades Dá um gostei nesse vídeo pra mim Se você quiser compartilhar com suas amigas Com seus conhecidos Eu vou ficar muito feliz Não se esqueça que tá rolando aqui no canal E no blog também O concurso cultural de aniversário de um ano Do blog e do canal Tem muitos prêmios pra vocês Fora também se você quiser adquirir o meu curso online Também eu vou deixar isso aqui embaixo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!